Vem com tudo, filha da puta Na minha pirata tu tá com essa bunda Vem com tudo, filha da puta Na minha pirata tu tá com essa bunda Vem com tudo, filha da puta Na minha pirata tu tá com essa bunda Sei que tu já tá embrasada Sei que tu já tá maluco Vem com tudo filha da puta Na minha perna não do taga essa bunda Tem que tá louca de bala Forte forte, sassafada Tem que tu já tá doidona Sem que tá louca de bala Forte forte, sassafada Misturou a escolbit com na onda da balinha Misturou a escobite com a onda da balinha Sex, sex, piranha, sex, piranha, sex, piranha, sex, piranha, sex, piranha, sex, piranha, sex, piranha Tão novinha, piranha, tão novinha, piranha Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Oi brota, brota, oi brota, brota, oi brota, brota Cota na base dos cria que nós taca a piroca Oi brota, brota, oi brota, brota, oi brota, brota Cota na base dos cria que nós taca a piroca Tô louco, embrasado, hoje eu tô facinho Tô te filmando de longe pra arrancar teu cabacinho Tô louco, embrasado, facinho, facinho Tô te filmando de longe pra arrancar teu cabacinho Piranha, piranha, eu te filmando de longe pra arrancar teu cabacinho Piranha, piranha, eu te filmando de longe pra arrancar teu cabacinho Tô facinho, é hoje que essa piranha deixa o meu pau fininho Tô facinho, tô facinho É hoje que essa piranha deixa o meu pau fininho Com as piranha eu nem me ilundo Catuco, 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 catuco lá no fundo Catuco, 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 catuco lá no fundo Com as piranha eu nem me ilundo Catuco, 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 catuco lá no fundo Catuco, 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 catuco lá no fundo Ô moleque da firma, te quer sua safada Ô moleque aqui da firma, te quer sua safada Piranha, safada, brota que o homem não te amassa É hoje que essa filha da vira, vira da vira da puta É hoje que essa filha da vira, vira da puta Viranha, safada, brota que o homem não te amassa É hoje que essa filha da vira, vira da puta Eu te beiro com a fantasa